Tá certo? Segundo jogo da abertura do campeonato Liga Canabravence Society. Então tá aí as duas dimensões, já tá tudo aposta ali ó, no ponto, tá certo? Pessoal da escalação aí por favor, tá tudo prontinho, só olha aqui. Então tá aí, tudo prontinho, pessoal vão entrando na... pode entrar aqui na live aí meu parceiro Jari... Jariho FuteCB. Ah, tá certo, Jariho FuteCB. Jariho FuteCB, pronto, é só entrar na live aí e subir ó, sobe, sobe a live, sobe o pessoal, vai autorizar. Nesse exato momento vai rolar a bola, é garoto, é aqui na Arena Canabravo, nesse exato momento vai autorizar. Vamos lá garoto, vai começar. Vai autorizar o árbitro, de um lado William, do outro Professor Tri, tá aqui, vai começar. Bora Marilene, bora Marilene. Autorizou a bola rolando o garoto, já tem bola rolando, tem bola rolando o garotinho esperto, já chegou, chegou ali, ali o número 6, se eu não me engano, parece que é o chocolate. Por aqui na live, por aqui na live. Vai conferir aqui o número 8 ali, do time de Santa Quintena. Vamos pra bola. Conta agora o garotinho esperto, bom de bola que atrás, olha ali, olha ali, olha ali, o primeiro chute ali, chutou, botou agora o garotinho esperto, bom de bola, botou agora, chegou legal, quem sabe agora, fez, se corrompeu, girou, chamou, legal, prendeu, quem sabe agora, tocou agora, esse mandeiro insistiu, é valente, quem sabe, chegou legal ali, chegou, bagunçou tudo, desarrubou a jogada, aqui atrás, botou agora o garotinho, esse aqui é o número 8, vem pra mim aqui, se é o chocolate, se tá com a bola. Vamos lá, botou agora pra quem, cuidado, garoto, escorregou na grama, girou, agora a cor, quem sabe, opa, 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 e aí, já no primeiro movimento de bola rolando, já chegou ali, garoto, já levou, e quem sabe daqui, ó, costumo dizer que pode ser o chamado meio gol dali, vai agora pra cobrança ali, o garotinho, que tá preparado, vamos ver ali o que que vai acontecer, garoto, vai sair o primeiro lance do primeiro período de jogo de bola rolando, vamos lá, vai lá agora pra cobrança, já vai lá o alto autorizado nesse exato momento, aqui na arena que é brava, tá preparado, hoje, articulou pra quem, vamos ver, que vai pra cobrança, agora é que ele bateu, preparado, será que é ele que tô pensando, botou na, opa, que que é isso, é, garoto, tem tomo ali, bola pro mar, chega de campeonato, é, olha aí, DJ Fuxiçal por ali, botou no meio do campo, quem sabe, aqui atrás, vai ele de novo, tentou ali, tentou ali na sua posição, é, isso aí, aconteceu muito ontem, chute, jogou ali, no time do Vila, garoto, outro, agora, aqui na jogada, já bateu ali, o velhinho bateu, rebate, a bola se perdeu lá, pelo lado de fora, começando mais o jogo, é, o jogo da abertura, ontem tivemos aí, um jogão de bola também, dois times jogaram ontem, daqui a pouco, no segundo jogo da hoje, tem, tem, Real Madrid, tem Real Madrid, tem Municinos, Portela, outro, agora, foi garantido, aqui atrás, quem sabe, agora, na jogada, preparado, olhou, analisou, quem sabe, agora, ainda, na jogada, preparado, aqui atrás, ainda, dominou, quem sabe, na jogada, preparado, ainda, girou, quem sabe, em cima dele, dançou legal, mas não conseguiu passar ali, foi marcado e colado, hein, marcado e colado, agora, até lá, já olhou de novo aqui atrás, outro gráfico aqui na jogada, preparado, ainda, sumiu, agora, chegou, Paulo Gerão, tava ali, preparado o goleiro, preparadíssimo, não passou nada, garoto, já olhou agora com ele, vai ali, trabalhando, garotinho, da número 8, agora, quem sabe, chegou, escorreu demais ali, garotinho, da número 15, correu ali, mas não alcançou de jeito nenhum essa bola, lembrando que, estamos aí, hein, estamos ao vivo na página do Instagram, meu parceiro Jairinho, daqui a pouco, tem maio, é só o começo, e que calor é esse meu parceiro, agora, Samy, diretamente, é, é, diretamente de Vidalena, calava, é isso aí, doutor, agora pro garotinho, agora com ele, quem sabe, olha aí, olha aí, fechou, 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 é, é, de Futeçal, ali, o Lucas, é isso que botou lá dentro, no fundo do garbante o Lucas, que brincadeira, vamos lá, agora é pro garotinho, o Lucas trabalhou legal na jogada, mas vai lá, tem muito jogo ainda, começou agora, tem muitos quilômetros pra rodar ainda, garoto, é o primeiro minutinho de bola rolando, agora é pro garotinho, número 10, agora é quem sabe da jogada, procurou, opa, mas a bola já tinha se perdido por linha aqui, garoto, já tinha saído, foi rápido demais, e não, alcançou a bola, é isso aí, vai pra cobrança agora, tá preparado, o time de Santa Quitéria, vai aqui, caçou, aqui agora com ele, trocou de bola legal, quem sabe, recebendo a jogada, vai, sabe assim, trabalhando, só apoiando aqui, ó, só apoiando legal, hein, outro agora, pro garotinho de novo, tá preparado, é agora, de novo, quem sabe, ainda, passa por ele, outro agora, é pra jogada, é agora quem sabe, aqui atrás de novo, já olhou, analisou, pra quem que tá ainda, vamos ver, voltou pra trás, pro goleiro, pro goleiro, garoto, quem faz assim, trabalhando, quem sabe, agora é com ele, tá preparado, agora, galera, sobe a live, manda pros amigos aí, galera, sobe a live, sobe a live, pô, tá preparado de novo aqui atrás, tá com o segundo jogada, toma bola, toma o jogo, daí mesmo de novo, onde tentou ali o goleiro? Dá moral, dá moral, sobe a live, sobe a live, dá moral, dá moral, é garoto, é garoto ali, hein, chutou bem ali o goleiro, chutou bem, botou agora pro garotinho, preparado, recomeçou agora, bateu de peito, legal, nós jogamos agora com ele, insistiu aqui, de novo, atrás, quem sabe, girou, prendeu, ainda com ele, preparado, botou pra agora, pro goleiro de novo ali, recomeçou o jogo, botou agora pra quem na jogada, vai nascer, trabalhando, agora é com ele, quem sabe, o garotinho, já olhou, analisou, botou agora pra quem, deixou de meio do caminho, deixou, desejou agora com a bola, agora quem sabe, já tomou legal, de novo, recebeu, jogou pra onde a bola foi, de goleiro pra goleiro, na verdade, ali o goleiro, Francisco que vai agora com a bola ali, vai livre de marcação, Francisco, tocou ali pro seu parceiro garoto, ainda desceu legal na jogada, pô, Francisco de novo, agora é com ele, daí de longe, vai tentar, ele bate bem, daí, botou pra onde, Francisco, Francisco tentou ali, ele tentou, garoto, botou ali, mas ele bateu muito forte, ele bateu muito forte na galera, agora a galera, manda pros amigos, aperta no aviãozinho, aperta no aviãozinho aí, manda lá pros amigos, né, ligeiro resolve, sobe a live, sobe a live, hein, pô, o parceiro Tiago Life, é aonde ele estiver, meu grande ex-commentarista, que sempre, o cara será lembrado, meu parceiro Tiago Life, com ele aqui atrás de todo da jogada, tá preparado, olhou, analisou, tá dentro da boa, recuperou legal, quem sabe agora, asculou agora a jogada, botou pra trás pro goleiro, tá preparado, ainda, vai tentar, quem sabe agora, botou de novo, agora é com ele, tá preparado a jogada, agora quem sabe, trabalhou legal, recebeu, ainda pra cima dele, jogou pra trás, o cara, jogou pra trás, botou agora com ele preparado, opa, jogou legal na grama, Francisco de longe. Vamos lá, garoto, botou agora com ele, agora começou de novo, opa, joga aqui na arena canabrava, pô, aí não dá, né, garoto, pegou e marcou ali, em cima do lance, em cima do lance ali, bem atento, o garoto marcou e pegou, tá certo, beleza, minha gente, a vossa esposa tá chegando aqui na arena, muitíssimo obrigado, daqui a pouco tem mais, hein, daqui a pouquinho no segundo jogo, botou agora com ele, garotinho número 6, tá bom, agora com ele, quem sabe, tá dentro da boa, recupero agora, jogou mal, entregou de graça essa bola, botou agora pra ele, quem sabe, aqui atrás, dominou, ainda girou, tá aí, tá aí, vai fazer, vai fazer, foi desarmado na hora do chute, foi desarmado, chegou ali, garoto, vamos lá, agora com ele, é isso aí, agora com ele, trabalhou legal, recebeu de que tá aqui no meu, que é o Francisco, já saiu preparado, daí, daí, vai tentar, vai tentar, um, vai tentar, o garoto, hein, é, garoto, sério, é isso aí, tá, o Jariu descobre coisa esse cara, hein, descobre dois, já dominou agora com ele, aqui quem sabe, tá jogando, é preparado, tá girou legal aqui, passe no bar da arena, tome cervejinha gelada, estupidamente gelada, não tá com ele, gravar o Francisco, domina agora com ele, quem sabe, aqui na jogada, é preparado, olhou, é, será essa a verdade mesmo, parceiro, é isso aí, voltou agora, entrou, jogou agora na jogada, quem sabe, é preparado, ainda, entregou, quem sabe, jogou aqui, quem sabe, trocou figurinha, pro garotinho, quem sabe, girou legal, ainda, recebeu, pra onde, passou, legal ainda, quem sabe, agora, jogou, de graça, de novo, meu Deus, de graça, essa bola, de novo agora, pro garotinho aqui, o garotinho esperta a mão de bola, não, de novo, agora com ele, recebeu, tava ali, voltou pra trás, ainda, opa, aqui, primeiro que é o Samuel, isso, tá com a bola, botou agora pro garotinho, que é o Samuel, vai agora, jogou com ele, passou pro goleiro, é, começou aqui atrás de novo, é isso aí, daqui a pouquinho, daqui a pouco, tem o alô da galera, voltou agora com ele, quem sabe, de novo, aí, um passo, foi exalado no chute, tentou de novo, salva, braço, gol, é, de forte sal, o putinção garoto, foi lá e botou lá dentro, eu vi, Luiz, foi o nome dele, o pai da criança, olha, cara, tem como voltar esse, esse, esse lance replay aí, ou já, depois tem, salvar live, né, tá louco, que jogada trabalhada, um cara feita, essa jogada aí, hein, garoto, o garoto, voltou agora pro garotinho, que girou, opa, voltou pra onde, hein, garoto, tá certo, beleza, então tá aí, tá todo mundo conectado, tá todo mundo ligado, Dida, vem pra cá assistir o jogo, Dida, para a educação. O na hora do chute vá, soltado no chute, não conseguiu pegar bola, não. O interior do garotinho da número 11, trabalhando com ele, quem sabe tranquilo. Já voltou agora com o Francisco, voltou agora, vai que dá certo o Francisco insistiu. O jogo tá 2x0, hein? 2x0! Alô aí, pro meu parceiro, Paulo Filho. Esse é o fato do jogo. Começou agora, sempre a ter indo. Paulo Filho, dormiu na jogada, quem sabe, tá preparado, voltou agora com ele de novo, Francisco. quem quiser fazer, suas artes e jogos de festa, só falar com o Paulo Filho, pediu calma, botou agora pra ele, quem sabe o dia legal, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, chegou o goleirão ali, já pegou, já mandou a bola pro povo, botou agora pro garotinho, agora quem sabe chegou, passou lotado de novo no chute, que jogo, hein meu parceiro, jogo bom, é, jogão de bola, é, só tem jogão de bola na primeira fase, o bicho tá pegando, hein, primeira fase aí do campeonato, comecei o campeonato ontem e hoje não é diferente não, daqui a pouco tem Real Madrid, daqui a pouquinho, é isso aí, garoto, botou agora pro garotinho, botou agora com ele aí, ó, insiste, insiste, mas tá marcado, marcado e comemora ali atrás, porque bateu ali, garoto, botou agora com ele, já pediu ali, é isso aí, meu garoto, salta aqui, tá ali pra cima, vai perdendo o jogo por 2 a 0, começou agora, primeiro período, primeiro tempo de bola rolando, botou aqui pro garotinho, botou agora com ele, ó, vai descendo com a bola ali, trabalhou legal, quem sabe, recebeu de novo, ali, o Rodrigo, número 11, botou pra onde o Rodrigo ali, tentou jogar, fez, eita, jogou lá no refletor, cara, hein, tentou fazer ali o Rodrigo aí, tentou fazer ali uma jogada, mas não conseguiu, número 15, botou agora com ele de novo, botou agora pro Rodrigo, domina agora com ele, que ele sabe da jogada, tá preparado, olhou, articulou, botou agora pra quem vai jogar, preparado, e olha ali que o Garotinho fez, tentou de longe, que golaço, gol, 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0, é, de futsal, tá indo pra cima, hein, garoto, estando aí já, metendo 3, né, esse meu parceiro, já, jogado aí, no fundo do garbante, vai ter muito jogo aí ainda, e estando aqui, tentando ir pra cima aí, garoto, mas é isso aí, jogo tá 3 a 0, placa do jogo, botou agora pra aqui na jogada, tá preparado, ainda, olhou de longe, tentou ali, tentou ali, hein, garoto, é isso aí, é complicado, pra matar o carregador, meu parceiro, o que é, eu sou, botou agora pro garotinho, esperto, bom de bola, agora quem sabe da jogada, tá preparado, olhou agora, não dá tempo nem beber água, hein, meu parceiro, não dá tempo nem beber água, é isso aí, em vez de estar filmando isso aí, é bom que você é meu comentarista, viu, é verdade, era bom dar uma palinha, ver como é que tá o jogo, quem quiser participar, vou abrir um placar, vou abrir uma inscrição aí, vou fazer o narrador da torcida, quem quiser, pode vir, botou agora aqui na jogada, agora quem sabe ele trabalhou legal, vai estar trabalhando, tá calmo, pedindo, ele tem uma avenida livre, ó, tem avenida livre, botou agora pro Francisco, olha aí, gol, vem para a arena, é, é, de santa que tá, paria, o doleiro saiu de lá, disse, vou deixar o meu, e foi lá e guardou de novo, ali, garoto, no fundo do barbó, chegou até lá, diminuiu, hein, diminuiu ali, 3x1, ó, 3x1, garoto, quando tá jogado aí, 12 minutinhos de bola, 3x1, 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 não dá tempo de beber água, não, o jogo tá bom, tá passando rápido o tempo, opa, 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 pegou esse barulho ali, em cima do lance, atenção, pessoal aqui de região em Canabra, 12 minutos, 12 minutos, jogado, muitíssimo obrigado pela sua presença, sua gentileza, se não tá aqui na arena, mas tá escutando aonde você estiver, pode ir, volta, agora é, vou garantir, até agora com ele, é isso aí, garoto, fez outra pedido, botou agora com ele, de novo, é isso aí, aqui na live, é da onde é, biru, 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 beleza, tá certo, botou agora, garotinho, vai lá, agora é pra esse canteio, vai, agora quem sabe, vai jogar, botou aqui pra trás, botou agora pro birubira, é isso, agora quem sabe, não jogaram, tá mais negado, percebeu, aqui, quem sabe, trabalhou, olha o que ganhou, ele tá jogando aí, goleiro de linha, botou agora pra ele, cuidado, tá cheio de garfinho lá atrás, domina agora pro garotinho, quem sabe, aqui na jogada, esse é experiente com a bola, esse aí, conhece bem, domina agora com ele, quem sabe na jogada, tá preparado, voltou aqui pra trás de novo, já bate ali, tem pressa agora, botou agora pra ele, é isso aí, o Carlos, que é aqui, o zagueiro, tá pegando tudo, defendendo tudo, cara, seu patrimônio, botou agora pra ele, tá preparado aí, tá aí de longe de novo, botou agora, agora, guardou mais um, Gol! Santa Quintana vai levando molhada! Garoto, agora tá aí, passou na frente agora aí, tá aí, quarto agora, passou quarto, mas na frente o pontinho, subiu agora, mais o placar agora, agora tá aí, pra você que tá aí em casa, acompanhando ao vivo com a gente, o jogo tá, sobe a live, sobe a live, é isso, garoto, vai subir na live, espalha pra geral, é isso aí, é, de futsal, tá indo pra cima, garoto, outro agora pro garotinho, agora quem sabe na jogada, já olhou agora pro Francisco, o Francisco tá pedindo passar alguém pra receber a bola, o Santa Quintana é hoje, vem, tá um homem diferente, todinho, garoto, outro agora, quem sabe, daí mesmo de longe, tá preparado, olhou, articulou, quem sabe agora, analisou de novo, pra quem na jogada, preparado, insistiu, voltou pra trás pro goleiro, já começou agora de novo, daí vai tentar, quem sabe agora, passou de novo na jogada, agora meu patrão, Leone, ainda, pra ele, pra cima dele, ainda quem sabe na jogada, agora, de novo, o Giga é pesado, Giga é pesado, Giga é pesado, Giga é pesado, aí não, aí não, pegou e parou, pegou e parou, pegou e parou em cima do nosso garoto, tem confusão, tem confusão, tem confusão no jogo, tem confusão, é isso aí, garoto, esquenta, esquenta as emoções, garoto, é isso aí, valeu, os zagueiros, olha, o Carlinha é pesado, hein, garoto, tá preparado, o jogo começou quente, garoto, agora tá aí, hein, é isso aí, em nome de Prefeitura Municipal de Água Doce, Prefeitura, 4x1, dedico de sal em cima do Santa Guitéria, Santa Guitéria tá perdendo de 4x1, a gente garoto, aí ele subiu o parceiro João Paulo, faz suas apostas, ganha muito dinheiro, agora tá aí, hein, já foi recebido, já foi resolvido, já foi resolvido, e já vai voltar o jogo, o garoto, ali na bola tá o Carlinhos, é isso, número 5, vamos lá, garoto, tá preparado, já olhou ali, já pediu pra passar todo mundo, agora, quem sabe, já autorizou, outro agora, pra quem na jogada, quem sabe, aqui atrás de novo, pro garotinho, esperto bom de bola, já tirou legal, lá na entrada, lá na entrada da arena, tem calo, tome calo, um tome ali, qualquer coisa que você, quando tome, levanta tudo também, tem tudo lá, vamos lá pro jogo, voltou ali pra ele, que é o Francisco, deixou agora, coletou de volta, agora no jogo, deixou passar todo mundo ali, passou, ficaram só olhando o jogo, passaram só olhando o jogo, e aí galera, dá moral, dá moral, espalha live, espalha live, vê se tá bom aí, tá bacana aí, chegando bacana pra vocês aí, não alcançou a bola, de jeito nenhum garoto, mas é isso aí, tem muito jogo ainda pela frente, vamos lá, vamos lá, vamos lá pro jogo, você tá assistindo de onde, fala de onde é que tá assistindo, tá preparado, vamos lá com ele, que ele saiu da jogada, já chegou de novo, agora, voltou agora, pega de novo, chutou fraquinho, chutou fraquinho, voltou agora, agora é com ele, quem sabe na jogada, tá preparado, olhou, analisou, vai tentar, pra onde, passou aqui atrás, ainda, quem sabe na jornada, olhou, articulou garoto, tá preparado, marcado, colado, não passa não, agora é com ele, tentou, foi isolado, olha, Kelson, tá dando trabalho aqui atrás, alô, pra Anarlete de Anapurus, é, tá pedindo, quem é Anarlete de, Anapurus, Anapurus, tá certo, tá com a gente ao vivo, né, ao vivo, muito bem, vamos pedir a bola pra galera, botou agora pra ele aqui atrás, botou agora pro Francisco, vai descendo, de longe, tentou ali no chute, ele tentou, alô, pra Marilene de Goiás, ele, ele ligou ali, a, 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 chuteira, em 300 quilômetros por hora, essa bola garota, Marilene, Marilene de Goiás, passa aí, passa aí, passa aí no Badalena, tome cervejinha gelada, tome tudo, tome tudo, aceitamos o Pix, Marilene Duda de Goiás, até com a gente também, Marilene Duda de Goiás, é isso, muito obrigado pela presença, vai entrando na live, botou agora, aqui atrás, agora, vai tentar, goleirão, pegou essa bola, agora ali, pegou legal, garoto, e bora, tome bola, tome jogo, 4 a 1, pra cá do jogo, botou agora, pra um garotinho, menino, esses rapazes, o que liga, ele é onde, que é, tão tudo veloz, botou agora, com ele aqui na jogada, todo de volta, agora no jogo, já olhou, articulou, botou agora, pra onde, garoto, vai agora ali, rapidinho pro escanteio, vai bater agora, escanteio rapidinho, já tem pressa, agora o time de Santa Quintena, vai perder no jogo, no seu primeiro período, tem muita bola, vai rolar ainda, botou agora pro Francisco, esse agora, com ele de longe, já tá ligeiro, tá sem negócio, vai tomar, vira, 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 pegou, vira, 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 é isso aí, vai começar de novo, vai começar de novo, garoto, agora tá em 4 a 2, alô, pra Sammy de São Paulo, a 4 a 2, garoto, agora pra ele, agora aqui na jogada, quem sabe, meu parceiro cabeça, aquele abraço cabeça, de novo, meu parceiro cabeça aí, pra apertar, olha gente, a MC Frius, tá de endereço novo, vem aqui, em frente, meu parceiro, VIP Lanche, tá bom, você vai lá na MC Frius, tem off-line agora, conferir, tem tudo que você procura, no seu dia a dia, pra você comprar, é isso aí, garoto, passe lá, meu parceiro cabeça ali, proprietário da MC Frius, tá certo, da verdura, aos frios, vamos lá, botou agora, a Frega de cima aqui atrás, botou agora, a Coelha, quem sabe, eu botou agora, pra Francisco, a Coelha de novo, tá preparado, muita gente na arena, seja todos bem-vindos, o jogo tá aí, e vem chegando, vem chegando, daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais, tem, Real Madrid, tem, Moicidos Portela, daqui a pouquinho, vamos lá, botou agora, rapaz, estamos ao vivo, a Loçamilha de São Paulo, é Loçamilha de São Paulo, estamos juntos, ligados com a gente, pode pedir alô, tem que pedir alô pra galera, vamos lá, agora aqui atrás, botou agora, com ele, garantiu esse pé, agora pegar Francisco, botou agora pro Francisco, já olhou agora, agora quem sabe, na jogada, vai trabalhar aqui atrás, botou de novo, quem sabe, insistiu, é valente, pra dentro da boa, botou agora pra quem, redominou de novo, quem sabe, ainda, pra cima dele agora, botou agora, articulou, o jogo tá bom demais, garoto, tome bola, tome jogo, no seu primeiro período ainda, botou agora pra quem, botou agora pro Francisco de novo, jogador, jogador só um de linha, agora tá indo agora, fazendo o papel dele, botou agora com ele de novo, aqui atrás, pro Francisco já girou, vou pra bola aqui na jogada, não tá preparado, botou agora com ele de novo, só um toque de bola, recebeu de novo ainda, não só um toque, olha que ele fez de novo, cara, botou agora com ele na jogada, tá preparado, olhou ainda, mandou seguir, e na jogada, e agora, vai tentar, é daí, botou pra quem, e defendeu o goleiro, e espalmou essa bola, jogou aqui pra lateral, garoto, agora tá aí, aqui atrás da jogada, agora botou agora, vou de dentro, vou ali garoto, vai loucura, agora que jogo, tá parecendo um jogo de semifinal, meu parceiro, que jogo, jogou de bola, garoto, é, faltando um pouco de minutinho, pra encerrar o primeiro período, agora é pra ele, é isso aí, aqui atrás, faltando apenas aí, há pouquinho, três minutinhos, vai encerrar garoto, agora tá aí, agora quem sabe na jogada ali, e foi lateral, prefeitura, municipal de água doce, prefeito de Atalita Dias, tá certo, também com a gente, a Elite Best tá aí, esse, na frente também, pra gocinando, e não podemos esquecer, é garoto, alô, 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 meu parceiro, padaria aqui, que tá brava, tá certo, vamos lá, vamos conferir, comprar tudo que você imaginar, o seu café da manhã, o seu café da tarde, o seu café da tarde, o seu café da tarde, vai comprar tudo lá, garoto, vai comprar suas capas, de celular e cases, pegou e parou, parou, vai agora pra lateral, fazer sua arte de festa, de futebol, tudo enquanto vem, e pora o celular, meu amigo, meu parceiro Márcio, pra ter atrás da padaria ali, ele não tá perdendo o jogo não, o Márcio tá ligado, todos os finais de semana, viu Kelson, o homem tá aqui na arena, é isso aí, bem vindo garoto, é, o jogo tá quanto, o jogo tá, diretamente de Belém, é isso meu parceiro Márcio, o jogo tá 4x2, Dede Futsal, Dede Futsal, 4x2 em cima do Santo Guitério, muito obrigado, o outro agora, o primeiro time esperto, o bom de barato de novo, o outro agora, o Santo Guitério tá perdendo de 4x2, ainda pra ele, vai lá, olha, articulou, tome bola, tome jogo, olha, o Jário, o goleiro tá, batendo mesmo, e defendendo tudo, defendendo até pensamento, se for possível agora, agora, garotinho, aqui na terra da jogada, quem sabe agora, olhou, analisou, vai mesmo de longe, preparou agora, chupou muito forte, professor Mauri, agora tá só ali, é, assistindo hoje, camarote, tá certo, professor Mauri, vamos lá agora, já pitou hoje, lá no Porto de Areia, botou agora com ele, que pancada, que pancada, que ele deu ali agora, é isso aí garoto, o jogo, olha como o jogo é bom, tem passar rápido, olha o parceiro Jário, passa rápido, botou agora com ele garoto, tá, como é que tá o resultado do jogo aí, meu parceiro Jário, tem alguma corrida pra gente formar aí, ou não pra galera? é isso aí, 4x2, e daqui a pouco, vamos ver também informações, dos meninos que tão jogando aí, pelo mundo e o exterior, é isso garoto, botou agora, vou garantir que é pra jogar de bola, tirou agora com ele, jogou pra onde? opa, olha, aí tava certo, viu, mas ele termina aqui a live, hein, vai derrubar o celular, vai derrubar a live, do meu parceiro Jário, aí ia dar certo, jogando agora, trabalhou agora com ele, botou agora com ele, jogando, preparado, botou agora aqui pro Francisco, jogou agora, Francisco, trabalhou no seu toquinho ali, é isso aí, é isso aí garoto, jogou ali, mas não conseguiu finalizar, é a jogada, é, preparado agora, quem sabe da jogada, botou agora, mas não finalizou como ele quis a jogada, botou agora aqui atrás de novo aqui, recomeçou agora com ele, já olhou, articulou a jogada, preparado, finalizou, pode ser o último lance final do jogo, pode ser o último lance garoto, botou agora pra quem pro goleiro, goleiro aqui, o Francisco, tá mesmo jogando de li, tentando fazer, o que ele pode garoto, é isso aí, botou agora pro garotinho, já, vai dar certo, botou agora pro garotinho aqui atrás da jogada, quem sabe agora, tá preparado, olhou agora pra ele, botou, é o último lance, quem sabe, pode finalizar agora com gol, mas passou lotado no chute garoto, olha, se o primeiro jogo tá assim, imagina o segundo daqui a pouco, Real Madrid, Real Madrid, aqui mesmo de Canabrava, tem também, sabe quem, Mauricinos Portela, botou agora pro garotinho, tá preparado ainda, olhou, é isso aí, quando buzina, e termina o primeiro ferrinho, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, e vai começar o segundo tempo, agora é a hora, que a gente tem que saber, quem tem café do bulho, do bulho, é a hora que o beiju, macaco subir em pé de machinho, vai comer a tapioca, vamos lá garoto, agora pro garotinho, esperta o bulho, agora quem sabe, já recomeçou aqui atrás, segundo período, e último período, daqui a pouco tem, jogão de bola também, né, pessoal do Real Madrid, deve estar por aí já, e Mauricinos Portela, tome bola, tome o jogo agora, é garoto, luta agora pro garotinho, esperta, bom de bola, pessoal seria bom, pessoal seria bom, se equipar já, pra ficar no ponto, o pessoal vai estar na mesa, esperando vocês, pra fazer a sua, tá certo, vamos lá, vamos lá garoto, é isso aí, vamos, vai, recomeçou o que vai, outro grau, ele quer trás, o Carlinhos tava com a bola, girou o grau pro garotinho, já girou legal, quem sabe aqui, preparado, jogou pra onde garoto, vai ser lateral, ali, lateral garoto, tá preparado, é isso aí, agora quem sabe, aqui na jogada, vamos ver ali, tá, houve ali uma, vamos saber garotinho, tá preparado, vai recomeçar agora, tomei bola de novo, já autorizou o arco, chegou ali, atrasado da jogada, quem sabe, preparado, agora, ligou pra ele, pra segura, voltou agora pra quem, goleirão, já fedeu garoto, já fedeu, é isso aí, voltou agora, subiu hein, é, preparado, preparado garoto, o jogo tá bom, tá bom demais, agora quem sabe, garoto, agora quem sabe, da jogada, voltou agora pro garotinho, já tocou, olhou, analisou, tá no toque de bola, um passo legal, papo, dois, depois da queda da jogada, voltou agora pro Francisco, agora quem sabe, ainda trabalhou, aí mesmo de longe, ele tá tentando, tá tentando o que pode, voltou agora, quem sabe, da jogada, esse invita, esse invita, cada um invita, voltou agora, bem na jogada, tá preparado aqui de novo, aqui atrás com a bola, recomeçou, daqui a pouquinho, segundo jogo da noite, é, e, segundo jogo, que último, pra fechar aí, com certeza, o jogo da abertura, voltou agora, esse é o Carlinhos, de longe, foi com muita sede de foto, pediu calma ali, o Carlinhos, número de cinco garoto, é isso aí, tá preparado, agora quem sabe, ainda, analisou de novo, aqui atrás, recomeçou, ainda foi acento, trabalhando, outro agora, pro garotinho, esperto de bola, quem sabe, aqui na jogada, tá preparado, vai descendo ainda, de novo aqui, já girou, olhou, analisou, preparado, quem sabe ainda, tocou legal, agora pra ele, não domina na jogada, ainda, recomeçou, quem sabe, preparado de novo, tocou legal, na jogada, ainda, tentou, quem sabe, aqui pra trás, de novo na jogada, pediu calma no jogo, pediu calma, o Carlinhos, de novo, vai tentar daí, quem sabe agora, tá preparado, de novo pra ele, aí na jogada, quem sabe, de novo, entrou, analisou, aqui de longe, eu disse, ele é perigoso, que pancada, gol, daqui eu escutei a pancada, lá atrás, entrou, rede, Santa Quitéria, diminuindo, 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 a placada do jogo agora, agora tá lá, ó, agora tá lá, Santa Quitéria, tá com três, tá querendo encostar no placazinho, mas vamos ver, tem muito jogo ainda, garoto, vamos ver, vamos ver, agora tá lá, aqui na jogada, agora vai correr demais, jogou lá pra lateral, garoto, tá preparado, tá carimbado, vamos ver, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, o bicho pega, daqui a pouco, tem, 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 daqui a pouco, sabe quem, é o Madrid, é o Madrid, daqui a pouco, tem, municípios Portela, vamos equipar aí pessoal, fica no ponto, é o goleiro do garotinho, é o goleiro do garotinho, olha o goleiro, tá saindo aqui do goleiro de minha, viu, meu parceiro, o Kelsi tá, deixou o tempo, ele já fez já, galera, sobe a live, manda pros amigos, aperta no aviãozinho aqui, que lado ó, esse triângulozinho do lado, vai de novo, vai de novo, manda pra galera, manda pros amigos, ninguém conseguiu alcançar a bola, ele não tem reclamou ali garoto, bora lá, bora lá, sobe a live, e sobe a live, sobe a live, o pessoal entra aí garoto, agora tá aí na jogada, pode pedir seu alô, alô da galera, trabalha agora com ele, quem sabe, olhou, analisou, botou agora pro garotinho, esperto, bom de bola, viu legal, aqui atrás na jogada, tá preparado, agora quem sabe, olhou, analisou, pra ele de novo, tá preparado, quem sabe daí mesmo de longe, ainda, botou agora pro garotinho, já analisou, pra ele de novo, já tocou legal, recebeu, olhou aqui pra trás, botou agora, baixou esperto, boa de bola, chegou atrasado, deu um monte de balão, conseguiu, botou agora, cuidado que tá cheio de avião, garoto, e jogou pra onde, jogou lá, bebeu aqui um água rapidinho, agora tá certo, bebeu água, pra rebaixar a garganta, botou agora pro garotinho, olha ali, ele botou todo mundo, mas não conseguiu, é água, mas é que pra sair, não bebe, botou agora pro garotinho, olha ali de novo, dançou, pá, e o juiz, e o juiz, tá marcando, falta garoto, ali em cima, do lance, o árbitro atento, ligado, ali no jogo, espalha a live pra geral, espalha a live pra geral, apertando esse triângulo, desse triângulo, aqui do lado direito, é isso aí, debaixo do celular, é isso aí, é parceiro de cheio, rapaz, manda a live pros amigos, manda a live, é isso aí, pra galera que gosta de futebol, vai agora pra cobrança, momento de expectativa, quem sabe, quem sabe, quem sabe, pode ser o gol do empate, é agora, vamos ver garoto, Marilene, Marilene Loyola tá doida, tá doida aqui do céu, Marilene Loyola, é, vamos lá, tá preparado, vai pra cobrança, Marilene Loyola tá por aqui, expectativa, direita do Goiás, é isso aí, garoto, todo mundo que tá entrando a live, muito obrigado, qualquer lugar do mundo, botou o grau pra onde, jogou errado, deu errado, e deu gol, ele deu gol, 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 eee, caralho, que sal, garoto, eu acho que foi, eu acho não, certeza, Carlinhos, foi ele que botou lá dentro, da pancada que ele deu ali, o Carlinhos, fez pra coração, o Carlinhos ali, eeeh, garoto, numa oportunidade ali, Carlinhos ali, número 5, botou no fundo o barbante, ele disse, eu vou usar aquela minha velha, chamada bico de chuteira, e ele deu certo, da pancada que ele deu, é, é, verdadeira senhorinha, esse garoto, botou agora na jogada, agora tá aí, 5 a 3, 5 a 3, e o bolo do jogo, botou agora de longe, tentou garoto, me deu desgraça agora, botou agora pra ele, já correu ali, tem pressa agora no jogo, botou agora pra, oita, eita, tentou hein, tentou garoto, que jogo, que jogo bom hein, minha gente, que jogo bom hein, é o primeiro jogo da noite, tem ainda aí, o segundo jogo, entre Real Madrid, e por isso, do Sportera, vamos lá, agora garoto, botou ali de goleiro rapidinho, já botou de goleiro, botou agora rapidinho, o alô aqui, para a minha torcida pesada, agora gole, já botou, aqui atrás de novo, na jogada ainda, preparado, botou de novo, agora que jogaram, trabalhou, agora quem sabe, o goleiro ali, botou o goleiro de lito, jogador de lito, meu parceiro, o Kelson, botou a agulha pra ele, o Samuel tá com a bola, Samuel ficou no meio do caminho, ficou rodado, botou agora pra ele de longe, botou agora a jogada, quem sabe, preparado, trabalhou de novo, ainda articulou, foi travado, fizeram o sanduíche dele legal, foi travado na hora da jogada ali, vai bater rapidinho, já bateu ali garoto, tem pressa agora, botou agora pra quem, botou agora pro Carlinhos, de novo, tá preparado, olhou ainda pra ele, analisou, procurou aqui na jogada, botou agora pra ele ali, mas já tinha sido desarmada na jogada, daqui a pouco nós temos outro, jogando a noite, pra fechar, sobe a live galera, sobe a live galera, sobe a live, manda pros amigos, espalha pra geral, aperta no aviãozinho, do lado direito aqui, na parte de baixo do celular, espalha pra geral, espalha pros amigos, analisou, olhou, pro Samuel de novo, tá com a bola, ele tá preparado, botou agora pro Gautinho, já olhou, analisou, ainda, tocou a bola, aqui atrás, jogador, pra fora, daqui a pouco, daqui a pouco tem Real Madrid, três dedos, usou agora a jogada, vamos lá, doutor, agora pro Galinho, doutor, agora pro Galinho, ele pôr de volta, agora no jogo, ó o Carlinhos, é valente, o cara, esse cara é bom de bola, é bom de bola, doutor, agora de novo, chegou lá, jogada, aí, doutor, olha pra ele, agora quem sabe aqui atrás, preparou, ainda analisou de novo, o Borabeu parceiro, já tá aqui ó, só no Instagram ao vivo, o Antônio vai entrar ele de novo, aqui é o Antônio, vai tentar daí, será, quando o jogo é bom, o tempo passa rápido, garoto, passa no rabo, agora pro Galinho, que vai, e se perdeu, por linha lateral, tá certo, 16 minutos jogados, 16, em nome de prefeitura, municipal de Aguador, 16 minutinhos jogados, 16 minutinhos, garoto, tá passando o tempo, vamos lá, agora é isso aí, garotinho, lembrando que nós trabalhamos por conta, nossos patrocinadores aí, firme e forte, prefeitura municipal de Aguador, se prefeita da Letradia, e também na presidência, Elite Besta com a gente, meu parceiro João Paulo, procure, faz as apostas, ganha muito dinheiro aí, pra você quem sabe, garoto, agora tá aí, e aí, jogo parou, porque aí, tá, vai ter ali atendido, recebe ali o atendimento, é isso, pra saber ali, como é que vai ficar, 5 a 3, bota o placar galera, bota o placar que eu vou fixar, quem botar o placar aí primeiro, eu vou fixar, bota o placar que eu vou fixar, 5 a 3, dedinho de sal, dedinho de sal, 5 a 3, bota o placar que eu vou fixar, e beber aqui uma água rapidinho, a gente vai voltar de novo, pro testão ali receber o atendimento, a gente tem que beber aqui uma água, porque senão a garganta, eu não aguento que o parceiro, que é o que sou, bota o garoto, já tá de volta, já tem a bola rolando, e já autorizou de novo, a bola está com o Carlinhos, garoto, botou a bola pra ele, aqui na jogada, quem sabe, preparado, aí agora ganhou ele, agora quem sabe, dominou a jogada, de novo, aqui atrás, pra ele garoto, botou a bola pra quem, aí, 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 se é que é tua, jogou, jogou, jogou errado, jogou errado na jogada, botou a bola pra ele, tá preparado, correu demais a bola garoto, vamos lá, vamos lá, agora com ele, preparado, aí ele insistiu, ele insistiu, e guardou, gol, é de Santa Quitéria, Giovani, foi o pai da criança, eu vi, botou lá dentro, não brincou em serviço não, Giovani, e de novo, agora, é agora, quem sabe, ainda, chegou, o que que é isso, ele jogou, bola pro lado, o caixão do município, a bola jogou longe, jogou longe, jogou de campeonato, eita gente, tá 5x4, 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 5x4 por aqui, deixa o coração, pra tanta emoção, já tem informação aí, alguma coisa, que o parceiro Jair, Sampaio Correa, tá perdendo, Sampaio Correa, perdeu de 4x2, isso aí, Sampaio Correa, perdeu de 4x2, tá certo, informação aqui, em tempo real, é com a gente garoto, chegou aqui notícia, botou, agora pra ele, agora jogado, agora quem sabe, trabalhou aqui agora com ele, o garotinho, tá com a bola ali, é o Giovani, é isso, ele que fez o gol, agora, trabalhou agora com ele, de novo, insistiu, pro Giovani, ainda, botou, na jogada, insistiu de novo, pro garotinho, quem sabe, ainda, só no toque de bola, botou pra ele, ainda, dominou, agora quem sabe, aqui o toque de bola atrás, tentou, deixou o caminho, passou lotado, que jogo, parece o jogo das quartas, meu garoto, parece o jogo das quartas, atenção dos dois times aí, bora isso aqui, pra garoto, vamos lá, daqui a pouco, tem mais um, tem, tem, Real Madrid, tem Real Madrid, daqui a pouco tem Real Madrid, daqui a pouco tem também, sabe quem mora em si dos Portela, porque o jogo tá aqui, tá quente demais, garoto, botou agora pra ele, é agora, é agora, quem sabe, chegou atrasado, pra jogar, correu agora, quem sabe, garoto, preparou agora com ele, já chegou, ainda, desarmou a jogada legal, preparado, dominou agora com ele, quem sabe, ainda, vai tentar, passou pra quem, chegou atrasado, chegou atrasado, toma em bola, garoto, toma em bola, mas o cara perdeu um gol desse, perdeu ali, de cara ali, Márcio Filho da Vida, é o Márcio Filho, era só empurrar no fundo do barbante, garoto, Márcio Filho da Vida, agora tá aí, agora tá aí, garoto, é isso aí, jogando em bola, em nome de Prefeitura Municipal de Água Doce, Prefeito Atalita, garoto, agora tá aí, em nome também de, nosso parceiro, alô, alô, aí pro meu vereador, mas é isso aí, garoto, tem muito jogo pela frente ainda, isso aqui, é só o primeiro jogo, e os primeiros jogos, de muitas coisas boas, que vai vir por aí, porque o bicho vai pegar, viu, meu parceiro, quer os, vai pegar, garoto, agora tá aí, na jogada, um trabalho, jogou pra onde, jogou aqui pro goleiro, agora recomeça, agora de novo, o jogada, jogando, agora que o olho, tem sempre jogado, já dominou, de novo, ainda, quem sabe, preparado, olhou, daqui mesmo, de longe, pro Samuel, agora que o olho, de novo, jogado, já preparado, vai tentar, jogado, pegou o garoto, jogou, olha, defendendo ali, o seu patrimônio, meu parceiro, o que, você defendendo ali, garoto, meu parceiro, o Dida, tá ao vivo com a gente, o meu parceiro Jário, ele tá ao vivo aí, no Instagram? Tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. tá certo, aquele abraço, garoto, aquele abraço, voltou agora, para o garotinho, segura de carro, olha aí, ufa, passou beliscando ali, passou beliscando, tirando a letita, do travessão garoto, agora tá aí, botou agora para o garotinho, que é o jogador, desperta o bom de bola, quem sabe agora, já girou, olhou, dominou agora com ele de novo, quem sabe o garotinho tá doido, tá doido pra empatar o jogo, você tá da critéria, botou agora pra ele, garoto, o placar do jogo tá 5 a 4, 5 a 4 o placar do jogo, botou agora com ele, quem sabe da jogada, preparado, agora ainda, dominou, aqui, recebeu atrás, na jogada, quem sabe, dominou, o Samuel com a bola de novo, não tá preparado, analisou agora com ele, jogou pra quem na jogada, ainda insistiu, é valente, conseguiu a jogada, recomeçou, de novo jogou, opa, e ganhou ali um escanteio na moral, ganhou um escanteio na moral, garoto, aí garoto, tá aí, tá aí, é isso aí garoto, recomeçou de novo, preparado, olhou, analisou, vai tentar, jogou pra onde, comemora ali, a saída de bola garoto, ali o jogador, do time adversário, vai que cai, vai agora pra cobrança, botou agora pro lateralzinho rapidinho, já voltou, tá aí, tá aí, de longe, vai tentar, dar de graça, ali, dar de graça, essa bola garoto, é apenas lateral, botou agora pro garotinho, domina agora com ele, quem sabe, tá preparado, ainda de longe, de novo, salvou o goleiro, olha o goleiro, agora pegou ali, pegou ali uma pressão grande, garoto, pegou ali uma pressão grande, botou agora pro garoto, agora quem sabe, de novo pro goleiro, e vai dar a cima trabalhando, quem sabe o garotinho, o espectro de bola girou, botou agora pra quem, bateu de peito agora, vai tentar daí, de longe, de longe, quem sabe, botou agora na jogada, oportunidade boa, domina agora com ele, tá preparado, agora entrou, entrou sangue novo no time, dizendo que tá ligado, tá preparado, domina agora com ele, já tocou aqui, na jogada, domina agora pra ele, ainda quem sabe, dominou de novo, recebeu, agora, botou agora na jogada, salvou o goleiro, de mão trocada, é isso aí garoto, tudo jogou ali, de mão trocada, botou agora pra ele aqui, opa, pegou ali, e vai voltar ali de novo, e já recomeçou agora, porque, houve ali, revisão de bola garoto, botou agora pro garotinho, agora quem sabe, da jogada, preparado, agora é com ele, quem sabe, já olhou, analisou, 5, 5 a 4, 5 a 4 garoto, agora é pra ele, já olhou, 2 minutos de dobra, jogaram, ainda, olha aí, de futsal, tentou ali garoto, botou agora pro garotinho, sobe a live, sobe a live, manda pro seu amigo, sobe a live, tá preparado, já olhou agora, articula agora de longe, quem sabe, na jogada ainda, botou pra ele, o garotinho, tá preparado, quem sabe ainda, garoto, analisou, tá preparado, o garoto, não encaixou ali, contou na segurança, olhou agora, pra ele, agora é que ele saiu na jogada, botou agora pra ele, analisou, isso é o carinho, o carinho, também pro carinho, dominou, jogaram, quem sabe, aqui atrás, agora com ele, preparado, botou, pra ele agora, pro goleiro, recomeçou agora, botou agora pra quem, tá preparado, dominou agora com ele, quem sabe, agora, dominou, ainda, acima dele, agora, pro goleiro, embora, dominou agora, aqui atrás de novo, pro goleiro, que jogo, hein, que jogo, meu parceiro, jogou, 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 jogou de bola, sem botar defeito, só quem ganha com isso, é o torcedor, garoto, e, só falando aí, que vai vir muitas coisas boas, meu parceiro, meu parceiro Jário, isso aqui é só o começo, viu, de muitos confronto, que vai ter ainda, voltou agora, pro garotinho, quem sabe agora, trabalhou aqui atrás, com ele, já analisou de novo, vai botar agora, no toque de bola, daqui a pouco, tem Real Madrid, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, hein, tá quase, quase tudo pro tio, daqui a pouquinho, estreia aí, Real Madrid, e o município esporta ela, agora pro garotinho, agora quem sabe, pra jogada, tá preparado, já dominou, olhou, acho que vai pra jogada, pessoal aí, do município, caçar a mesa ali, garoto, domina agora, quem sabe, o gol, opa, 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 garoto, a gente quase ia que tá, aquele quadro, a gente ia que tá, aquele golzinho ali, mas não, bateu ali na rede, tá certo o garoto, tá confirmado, pegou aí, parou ali, é isso aí, atenção pessoal que tá equipado aí, vamos embora pra mesa ali, procura a mesa, é isso aí, garotinho, isso aí agora com o Francisco, esse é o goleiro do time, lá de Santa Quitéria, botou agora com ele, o garotinho, dominou de novo, recebeu, olhou, analisou, botou agora pra quem, na jogada, olha ali o cara, rapaz, aí o Carlinho, o cara não cansa não, ele é igual o Jack Salles, o Jack Salles jogou aqui na arena, o cara não cansando, via água, o cara era um gigante, no jogo, assim tá o Carlinho, voltou agora, meu Carlinho, terminou agora com ele aqui atrás, jogando agora, quem sabe preparado, agora com ele, jogou pra onde, passe muito esticado, mas conseguiu, agora jogou aqui, lateral, já tem pressa agora, o time de Santa Quitéria, faltando um pouco de minutos, garotinho, pra encerrar aí, o segundo período, e daqui a pouquinho, vem Real Madrid, e Burisinos Portela, voltou de longe, ele fez pose, agora nessa foto aí, porque ele teve que trabalhar, nesse lance aí, garoto, é isso, é isso aí, garoto, botou de longe, de novo, de novo, de mão trocada, igual um gato, tirou, essa bola ali, botou agora, espalha lá, Vipajaral, espalha lá, galera, afeta o aviãozinho aí, do lado, tentou de longe, de longe, olha aí, olha aí, olha aí, agora Carlinhos, pegando a bola por ali, agora, olha aí, deixou da saudade, vai ter nome do vídeo, vai ter nome do vídeo, vai ter nome do vídeo, opa, jogou ali, se perdeu o garotinho, espalha lá pra geral, espalha lá pra geral, espalha lá pra geral, é, aperta no cantinho direito, do seu celular lá embaixo, no cantinho direito, do seu celular lá embaixo, e manda pro amigo, manda pro amigo, espalha pra geral, ele jogou lá, e saiu, se perdeu, ali, por linha lateral, vamos ver, chegar em seis, chegar em seis telespectadores, vamos ver, bora lá, bora lá, bora lá, espalha pra geral, entra aí na live, bora espalhar pra geral, manda link pra todo mundo, vou até agora com ele, preparado, domina a jogada, quem sabe, ainda, é, começou de novo pra ele, aqui atrás, dá moral, dá moral, dá moral, galera, bora dá moral, com ele, olha aí, chama ele, olha aí, chama ele, pegou a bola, pega ele garotinho, pegou legal, mas aqui se perdeu por linha, lateral, mandar aqui o parceiro, a cabeça lá, assistência técnica, e o telão também pra gente, tá certo garoto, faltando um pouco minutinho, é isso aí meu garoto, é aqui na arena canabrava, é a copa só site, dois mil e vinte e três, liga canabravense, é isso, liga canabravense, dois mil e vinte e três garoto, é isso aí, eu me lembrei da copa, mas é liga canabravense, tá certo, só site, aqui canabrava, dois mil e vinte e três, mas se Deus quiser, em breve vai vir a copa aí, bora espalha pra geral, espalha pra geral, muita moral, da moral, da moral, da moral, no latinho, no latinho direito aqui, de baixo do celular, tem um aviãozinho, uma setinha, um trianglinho, manda pra galera, manda pra galera, espalha pra geral, olha ali que ele quis fazer, a galera gosta de assistir futebol, ele quis fazer ali, o Brasil gosta de assistir futebol, espalha pra geral, espalha pra geral, é, dando muito mal na jogada, e aí sentiu, vai ter que sair lá, bora chegar em cem, bora chegar em cem, em cem visualizações aqui, que vamos fazer um pix de, cinquenta reais, se chegar em cem, vamos escolher onde, vamos escolher quem mais mandar, vamos fazer um pix de, cinquenta reais, de longe, passou ali por todo mundo, é, minha gente, turma boa, de canabrava, tá, todo mundo aqui na arena, assistindo o jogo, todo mundo, aqui na, olha aí, olha aí, olha aí, gol, 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 é, do Dead Futsal, garoto, seis a cinco, Dead Futsal, seis a cinco, Fabrício, coloca o placar que eu vou fixar, coloca o placar que eu vou fixar, guardando no fundo o barbote, dá tiro, ô ô ô, botou o cabelinho do lado, garoto, aumentando o placar do jogo, em seis a quatro, seis a quatro, garoto, vai dando um hélice na jogada, outro, agora, porque eu não tinha que entrar de novo, quem sabe agora, aí começou, é só estreia, tem muito jogo pela frente ainda, outro, agora é pra ele, é isso aí, outro, agora, que é o Francisco, ele não tem um pego de peça, o Francisco, pediu pra passar alguém, pra receber alguém com a bola, analisou, é isso aí, um preparado, agora quem sabe na jogada, atenção pessoal do Real Madrid, procurar aqui a mesa, vamos legal, outro, agora vai lá, é isso aí, aqui no canto a mesa aqui, o mesário tá lá, o mesário, só esperando, é isso aí garotinho, vai ali pra cobrança, vamos ver a expectativa, faltando um pouco, minutinho pra encerrar aqui, tá o segundo período, aí o garoto tá lá, tá preparado, outro agora é pra quem, é daqui a pouquinho, tem estreia, tem, tem estreia do dois times, é o Madrid, aqui mesmo de Canabrasa, tem Muricius Portela, garoto, daqui a pouquinho, outro agora é pra quem, aqui, o Francisco, também não, bateu, pelo lado ali, fora ali garoto, é isso aí, tem que botar o nome do time, 6x4, desde futsal, em segundo critério, muito bem, muito bem, 6x4, desde futsal da quinteira, vem aqui na jogada, quem sabe aqui atrás, é começar a gole de novo, chegou, 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 chegou e guardou, gol, 7x4, 7x4 é goleada, a goleada veio em cima do Santa Quinteira, a goleada veio, e Xandri voltou lá dentro, eu vejo, mais um, mais um, do dedinho de futsal, garoto, agora jogado, 7x4, em cima do Santa Quinteira, 7x4, placado do jovem, faltando dois minutos, esticou, passou na frente, agora não está de brincadeira, coloca o placar que eu vou fixar, coloca o placar que eu vou fixar, coloca o placar que eu vou fixar, agora vem garotinho, parece que tem uma esfriada no jogo ali, foi da quinteira, mas quase não fazia, olha aí, pressão, garoto, pressão agora, para ele, tem que ser valente, tem que ser devendo, só porque teu time está perdendo, Marilene, desistir, tem que ter sido, só porque teu time está perdendo, ele, salvo, o time do Santa Quinteira está perdendo, esse goleiro está pegando até pensamento, meu garoto, esse aí, botou para gerar mesmo, hein garoto, beber aqui um água rapidinho, daqui a pouco a gente volta, já já, só me ver aqui um água rapidinho, isso, muito bem, vou fixar isso aqui, sete e quatro, sete e quatro, isso aí, isso aí, bora na Arlete, muito bem garoto, alô Marilene que está em Goiás, é, Marilene pede muita boa aí para a galera, né, em Goiás, em Goiás, vamos lá, vamos para o jogo, acabou que eles chamam tudo, botou agora bem, tem jogado, agora preparado, pode ser os últimos, os finais do jogo, botou agora, pegando o time espelho, mano, bola girou, agora quem sabe, jogou legal, botou para onde, jogou para a lateral, garoto, está acabando, está acabando, tem que ir para cima, tem que assistir, botou agora ali, jogou lá para a lateral, tá certo, onde tivemos, ontem, tivemos aí na abertura, vários jogos bons, Vila Nova pegou, quatro, foi isso já? Cinco a três, cinco a três, pegou ontem Vila Nova, tá certo, contra aí o pessoal do Vila Compos, lá de Barreirinha, Lençóis Maranhense, botou agora para ele, é isso aí na jogada, tivemos também o time lá de Canoas, estreando ontem, vencendo o jogo, perdeu por quatro a três, do time lá de Araioges, hoje já tem um aqui, Santa Quitéria, tá certo, e aí, de futsalto aqui também, estreando hoje, daqui a pouco tem Real Madrid, daqui a pouco tem Brunicinos Portela, tudo longe garoto, e tome embora, botou agora para garotinho, aqui atrás, é daí, é daí, vai tentar, de novo não conseguiu não, não conseguiu nada garoto, agora está aí, vai passando na frente, botou agora, para o garotinho, falta um minuto, falta um minuto, está preparado, vamos lá, é isso aí, de longe, quem sabe, olhou, analisou, para quem, botou agora na jogada, e pegou ele, parou lá, é lateral, rapidinho, botou agora com ele, está aí, pode ser os últimos, nos finais do jogo, pode ser, quem sabe, o pessoal do Real Madrid, está no ponto ali, já está no ponto, o pessoal do Real Madrid, e Brunicinos Portela também, botou agora para quem, na jogada, botou ali, para ele, dominou, ainda de longe, lembrando que o Real Madrid, meteu hoje, a Anarlegre está falando, que o time do Sando, que ele está perdendo, jogou a tarde, não estou aqui, na arena, vamos lá, agora para o garotinho, é isso aí, está preparado, chegou agora para quem, já olhou, analisou, olha a jogada que ele fez, em nome de prefeitura, municipal de Água Doce, prefeita Talita Dias, garoto, botou agora para o garotinho, espeta, bom de bola, já girou, tocou legal, opa, segura o ônibus, eu quero ver, escorregou na grama, olha aí, botou agora, agora de novo, ah, se escondeu, jogou fraco demais, botou agora para o garotinho, já dominou, ainda, ou não, vai fazer, vai fazer, será, vai fazer, último lance, final, o jogo acabou, está aí, vamos encerrar a live, para começar o jogo do Real Madrid, galera, vamos encerrar a live, para começar o jogo do Real Madrid, daqui a pouco a gente volta aí, definitivo, e não, os nossos senadores, Prefeitura Municipal de Água Doce, valeu, vamos encerrar a live, Prefeitura Alitandias, em nome de Elites Mestre, está comigo também, está certo, e aí, qualificadora Canabrasa,